Bem, eu queria agradecer a oportunidade a um dos cristãos de ter conhecido mais uma aldeia aqui nesse lugar Aldeia Piquezau nisso? Aleluia Estamos aqui na Marra do Xingu, né irmãos? E viemos aqui para doar essa bíblia, esse material evangelho Os irmãos, certo? Isso é tudo doado São bíblias do Novo e Velho Testamento Nada vai ser vendido Vai ser tudo doado para a honra e votos do Cristo Amém? Então, sem assim muita euforia, né? Primeiro eu vou doar para as crianças E depois eu vou doar uma bíblia para cada um Na linguagem de hoje A bíblia aqui não é a linguagem de Ferreira de Almeida É uma bíblia de estudo, tá vendo? Vocês que são no meio da palavra de Deus Vocês que são pregadores da palavra A bíblia aqui é uma bíblia mais avançada É uma bíblia mais atualizada, entendeu? Então eu vou doar para cada um de vocês Essa bíblia em nome de Deus Vamos começar pelas crianças Faz uma fila aqui Se acabar, acabou, hein? Ó, leva a bênção Glória a Deus Aí, irmãos, mais uma vez O pastor Itro distribuindo aqui Os livros de dados, com a bíblia, revista Para as crianças Na aldeia Piquizal Nesta manhã de domingo Tempo estável Estamos aqui novamente fazendo o trabalho Que Deus quer que façamos Nesta aldeia Mais alguém? Mais alguma criança? Tem mais alguma criança que não está aqui, irmãos? Está em casa ou saiu? Tem mais alguma criança? Aleluia, Jesus Agora eu vou distribuir as bíblias Primeiro eu vou distribuir essas aqui vermelhinhas Depois eu vou distribuir as outras maiores As maiores são para os pregadores, né? Os varões abençoados Os pregadores, né? Aqui Os pregadores, né? 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 E aí Essa moça aí não recebeu não, você viu? Vou deixar mais três com o varal aqui, se alguém aparecer, você doa, tá bom? Então, agora eu vou doar essas aqui, os pregadores, né? Pai do Senhor e a palavra, logo. Pai do Senhor, 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 ah não, então é a outra, segundo dirigente, você tem... Eu vou dar dinheiro pra você, hein, Jesus te amo, hein? Olha aqui, ó, livre de estudo, hein? A nossa parte está vivendo com essa conversão. Então, livre de estudo, abençoado, né? Nos abençoe, irmão. Bem, em nome de Jesus Cristo, eu vou deixar mais uma... Pro pastor. Pro pastor. É, deixa mais uma pra alguém aparecer, que nós tem aqui no momento, no local, né? Eu queria agradecer, né, mais uma vez ao Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade, né, de estar aqui e conhecer nessa família. E, abençoados, irmão. Recebi o amigo de Tiago, né? Então, a gente foi gravado... Ficou, hein? Vem! Toma um, não. Acabou aí? Acabou o espaço aqui da... Não é, mas não. Então... Eu dei pro senhor... Não, dei pro senhor? Não, dei pro senhor? Não, dei pro senhor? Olha... Não, tem, né? Então... Obrigado. 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 Obrigado.